Olá, princesas! Hoje eu vim gravar um vídeo dessa maquiagem aqui. Então, é uma maquiagem equilibrada, um olhão preto e uma boca mais nude. Então, se você quer aprender como eu fiz essa maquiagem aqui, não deixe de assistir esse vídeo. Então, vem comigo! Então, vamos começar. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Esse marrom bem escurinho. Dessa paletinha. Vou passar em toda a pálpebra móvel. Assim. E depois eu vou pegar esse preto aqui. Deixa eu ver. Esse preto aqui. Deixa eu limpar o pincel. E vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui. E vou indo até o começo desse olho. Tá vendo? Aí, eu vou trazendo pro começo. Trazendo pra cá. E vou juntando a sombra preta com a marrom de baixo. Tô vendo? Tá vendo? Aí, vai sumando assim. Viram? Depois, já pronto o olho, meninas. Ele fica assim. É um preto com marrom... Com fundo marrom. Assim. Para a noite. Agora eu vou passar o blush. Esse rosinho aqui. E vou passar a máscara. Um milhão de vezes. Vou passando, vou passando. Depois, essas duas que eu uso, tá? Maybelline. E fica assim a make, meninas. A boca eu vou deixar no nude mesmo. Porque eu acho que ficou um equilíbrio legal. Em cima, bem pretão. Embaixo nude. Então é isso. É essa maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. Se você ainda não é inscrito. Compartilhar o vídeo com as amigas. Clicar em gostei para ajudar na divulgação. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.